Música Fala aí pessoal, tudo tranks? Orion aqui, trazendo mais um vídeo E sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série De Orion Adventures E bom galera, no vídeo de hoje a gente estará Matando o Scar E vamos lá então Ele está aqui galera, olha só Até o HP dele aqui Ele só leva dano com essa Deixa eu ver, olha nos PVP Vamos matar ele aqui Meu Deus do céu, ele é forte galera Não, não é forte nada não É easy, vou matar Ele é bem fraco mesmo galera Não meu Deus, não, desisto Não, não, meu Deus do céu Eu vou pegar a espada que mata as hienas aqui Ele não, olha ele leva dano Pera aí, ele leva dano pra essa espada Acho que não né galera Leva não Vou só matar essas hienas aqui com a espada Que é mais fácil né Vamos lá, vamos matar ele agora Sai daqui hiena Olha as mortes também pra isso aqui é mais fácil Vamos lá, vamos lá Isso aqui deveria soltar o... Oh, que isso Que isso Aí ele soltou essa magia aqui Achei que tinha sido eu Bom, a gente conseguiu alguns itens aqui E foi bem fácil Ele não arrancou nem o primeiro HP aqui né Vamos lá Vem guardar algumas coisas aqui Eu vou comer um chocolatinho Comer chocolatinho Bem bom esse chocolate aqui né Deixa eu ver o que eu posso jogar fora Hum, uma manga não Jogar esses blocos de terno Não, não posso não Deixa eu ver, deixa eu ver Eu vou jogar esse capaço de ferro aqui E deixa eu ver o que tem na mochila Vou guardar Essas hienas bones Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero Deixa eu pegar aqui Hum Hum Deixa eu guardar mais alguma coisa aqui Deixa eu ver o que eu posso guardar Eu guardo essa pena Vou pegar essas hienas bones aqui E pronto Voltou galera Vamos lá agora Não, a gente tá cercado Não, aqui Aqui Cadê? Pronto Agora vamos lá pro Rafik né Eu não sei onde que ele tá Ah, tá bem perto Tá bem perto Ele fica nas coordenadas 0,0,0 Deixa eu pegar esse minério aqui Que eu acho que vai servir pra alguma coisa Chama Esse minério que chama Cadê? Silver Hole Acho que Ah, serve pra fazer armadura É bem fraco Os carvões aqui Não vou pegar não E minha craft table Se eu, eu pego Deixa eu ver o que eu posso jogar fora Hum Eu vou jogar esse Esse carvão fora Vou pegar minha craft table Acho que é mais importante Peguei, não Peguei não Vou jogar fora aqui Pronto Vamos lá agora pro Rafik né Rafik Por aqui Acho que é mais perto De ir pra lá Chegamos galera Tive que cortar caminho né Por baixo Que que é o Brasil né Vamos lá Subir aqui na árvore Aqui Oi casinha Olha o parco Galera Ó Ó Beleza hein Vamos subir aqui Já tá acabando as missões Eu creio né É Mas vai ter outras mods galera Eu vou explorar Várias dimensões aqui Nessa série Tem a dimensão dos golems Creio que eu vou nela né Eu tenho que ir no Nether também Pegar algumas coisas Ela deve ter muitas coisas diferentes lá Vamos fazer as missões vanilha também Que é matar o Ender Dragon É isso aí Ah É Agora ele vai querer banana Deixa eu ver Eu plantei banana aqui Eu sou muito inteligente Deixa eu ver É o portal de Outlandes Acho que foi aberto Ah Vamos fácil Eu vou colocar aqui O O Os carnes Pegamos aqui o couro dele aqui Vou guardar alguns itens Nosso baú também Porque a gente tá cheio de itens Não Não posso guardar não Deixa eu ver É Bug Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Deixa eu olhar dentro da mochila Pegar uns blocos aqui Essa armadura aqui também A gente tá Cheio de coisa galera Cheio Então a gente tá ostentando aqui né Vamos lá Vamos conversar com ele agora Quanto eu quase acertei Ah Em Outlandes É perigoso É Hum Hum Não Quase Taquei fogo nele Ai ai Vamos lá então Acho que a gente tem que ir em Outlandes Mas eu vou pegar a banana aqui Da vez né Da banana da vez Eu acho que vai nascendo De acordo De acordo com o tempo Já pega algumas aqui Que eu tenho certeza Que ele vai pedir Tenho certeza Vamos pegar aqui algumas aqui Vamos lá Pronto Tem uma no chão aqui Vamos pegar aqui Que senão a gente pisa E ela escorrega né Escorrega Vamos lá A gente tem que ir Aqui no portal aqui De Outlandes Agora a gente vai conversar com a Nazir Eu acho o nome dela Bom galera Voltamos aqui A gente vai ter que Pegar alguns Termites Eu já dei alguma adiantada Aqui Colocando minha Craft Table Aqui Eu vou deixar Alguns mineiros Esquentando Depois Bom É A gente tem que quebrar Aqui e matar Rapidinho Meu Deus É bem rápido Galera Que fazer isso Pronto É melhor quebrar Com a espada Que é mais fácil Eita Matei Bom A gente tem que pegar Essas coisas aqui Também Vai servir Alguma coisa Depois É bom É bom a gente quebrar Que assim já mata Da vez Porque eles Explodem Isso aqui é uma sugestão Minha Meu Deus Matei 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 Bom Agora a gente vai ter que fazer Aqui umas Cumbucas É Você pega assim E coloca aqui Ela precisa de Quatro Só que eu já fiz Uma Já Então Vamos fazer só três Aqui Bom Ok Agora vamos voltar Lá pro mundo Normal Né Vamos lá Voltamos Aqui pessoal Vamos colocar Aqui as Cumbucas Aqui Eu prefiro Lá Cumbuca Galera E Vamos colocar Aqui os Termites Aqui Pra Fazer Aqui Peguei os quatro Certinho Acho que eu tinha pegado Menos Vamos colocar Aqui em todas Aqui Esse aqui Eu já coloquei Aqui E aqui A gente tá preparando Aí Já ficou pronto Drone Termite Pronto Ele precisa de quatro Galera Então vamos fazer Aqui os quatro Aqui Ok 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 Pronto Vamos entregar pra ele Aqui Rafiki Aceita Aí Aceitou Agora eu preciso de Mango Dust Eu acho Eu acho que tem Mango Eu lembro De eu ter Pegado Aqui Mango Dust Vamos Olhar Aqui Como que faz Não 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 Ó Mango Joyce Como que eu vou Fazer Mango Joyce Mango Dust Vamos Colocar Aqui As Vezes É Aqui Que faz É Aqui Mesmo Não Não Tenho Certeza Galera Será Que é Quatro E se for Quatro Vou deixar Galera Ó Quatro É quatro Como é que eu Pegar manga Galera Como Acho que tem Como plantar Pera aí Não tem Como plantar É galera Vamos tentar Pegar terra Aqui Vamos tentar Plantar Né Pegar manga Aqui Não 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 quer Plantar Galera Vamos pegar Isso aqui As vezes Dá Pra plantar Não Eu vou ter Que procurar Um pé De manga Galera Então Vamos lá Acabei Achando Um pé De manga Aqui Galera Só a gente Quebrar As folhas Aqui Pegar Algumas Eu acabei Já pegando Uma Já Mas eu quero Mais uma Pra depois Pronto Vamos subir Lá Achei Que ia ser Bem difícil Pra achar Esse pé De manga Já tem Umas Hienas Aqui Me olhando Aqui Vamos correr Porque eu não Quero morrer Pra hiena Não Quero Vamos correr Vamos lá É bem longe Eu devia ter passado Pelo outro lado Bom Nesse episódio A gente Acho que a gente Não vai Encontrar Nazira Porque é bem Difícil Na verdade São algumas Missões Mesmo Então Vamos lá Ah O que é o Corta caminho O que é o Brasil Aqui Galera O que é o Brasil Então Corta caminho Tô nem aí Tô muito longe Prefiro assim Mais fácil Mais fácil Não Não Peraí Não Não tem nada Em cima Ah Sabia que tinha Alguma coisa Em cima Galera Não posso É cair Aqui Meu Deus Não Peraí Aqui 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 Pronto Aqui é o Brasil Rui Vamos entregar As mangas Ela tem que fazer O negócio Primeiro Colocar aqui E aqui Pronto É só Quatro Eita Fiz cagada Será que é isso Vamos lá Hum Mango Dust Ih galera Acho que eu fiz Cadastro Vamos olhar Aqui As vezes é isso Mesmo As vezes falou Errado Uma pena Aqui Quatro Aqui Vou entregar Pra ele Ah Era isso Mesmo Você Falou Errado Vamos lá Então Hum Agora O tempo Hum Olhar As estrelas Galera Falando por Olhar as estrelas Mas não tem Estrela A culpa É das estrelas Hum Tem que ir Pride Lando Hum Os materiais São mágicos Hum Hum Ah E me deu algumas Coisas Eu quero Eu quero Eu quero Hum Rapic Dust Pra que serve isso Hum Craftar O altar Das estrelas Hum Estar altar Preciso de Silver Eingote Vamos fazer Eita Fugou Vamos fazer aqui Então A nossa Fornalha Como eu disse Eu já fiz uma Já Mas vou fazer mais uma E eu joguei o carvão Fora Eu falei que eu não ia precisar Olha só galera Vamos colocar aqui Então Vamos esquentar Com madeira Mesmo Pera aí O que que precisa esquentar Ah tá É Silver Aingotes Tem uns carvões Aqui Ainda bem Vamos colocar aqui Vamos dividir Pra agilizar O processo Né Vamos lá Pronto Se você está chegando Chegou até aqui Deixa aí Hashtag Manteiga Beleza Preciso de 3 Silver Aingotes Pronto Opa Peguei não Pronto Vamos craftar Aqui agora Preciso de 3 Silver Aingotes Pronto Vamos lá Silver Colocar aqui Não Onde que eu coloco Onde que eu coloco isso Pera aí Use Star Altar Onde que eu coloco Star Altar Meu Deus do céu Onde que eu coloco isso Pera aí Acho que a gente precisa De outra coisa Astral Charme Será galera Eu vou fazer Eu vou fazer Galera Aqui Só tem só Só uma sobrão Ele deve rapidamente Fazer isso Né Se ele deu 4 Vou fazer aqui Vamos lá Astral Charme Meu Deus do céu Vamos lá Placed The sky Tem que ser no lugar Tá com Ah Consegui E agora O que eu faço Colocar isso aqui Não Vou falar com ele Agora Use O Altar Star Ok galera Vamos lá Então Tentar usar Aqui né E não Tá dando Pra usar Galera Será que tem que usar Aquela pau Eu vou olhar Aqui na wiki É galera Eu tinha feito Cagaço mesmo Tive que pegar O negocinho No game mod Me desculpem Mas é que eu não sabia Vocês viram E acabou Nascendo aqui O Simba Então Ela vai ter que Ficar com ele Aqui Oi Simba Ai meu Deus Bate nele E agora Vamos olhar O que tem que fazer Aqui Ah Ah Tem o prédio No portal Sei lá Mangua Leite Ele fala muito Galera Não que ele Para de falar Eu volto Bom galera Dei umas carnes Ali pro Simba Pra ele reviver E volta aqui Simba Você tem que participar Do vídeo É então Nosso vídeo Que acabou por aqui Se vocês gostaram Dê seu like Adição de favoritos No próximo episódio A gente estará indo Até Mufasa Que é Naquele portal Então é isso Se você não está inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like Seu favorito Valeu Falou Foi isso Uh Música 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 Música